Música Área 51, Elisaro Autoelétrica, Uruguaiana, Rio Grande do Sul Música 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 After my picture fades and darkness has turned to grey Watching ruin, there's you wondering if I'm okay Pelizarro Autoelétrica Uruguaiana Rio Grande do Sul Contraque Is Tri Entraque Um, dois, três, um, dois 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 Alô galera, aqui quem fala é DJ André Zanella E você está ouvindo, área cinquenta e um, Pelizarro Autoelétrica Y'all ready for this Y'all ready for this Y'all ready for this As melhores do ano Os que prestam A gente nem se envolve 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 Alô galera, aqui quem fala é DJ André Zanella E você está ouvindo Cachaceiro A gente nem se envolve 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 Fusca Cross, Uruguaiana, Rio Grande do Sul 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Veidei, André Zamela, puta, passando os limites do sol. Se inscreva no canal. 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 Pum, 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 com meu coração eu fiquei apaixonado vendo tu mexe o bundão faz uma do rd eu vou te passar visão bota a mão no joelhinho rebola esse bundão rebola rebola, rebola, rebola esse bundão rebola, rebola, deixa o mano pro tesão rebola, rebola, vai rebola esse bundão rebola, rebola, deixa o mano pro tesão deixa o mano pro tesão área cinquenta e um, Elisaro, autoelétrica, VTS, induzidos, Giroa, Rio Grande do Sul para cantar sim e amigas hey, hey no me tremo, no me tremo 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 sou uma no me tremo no me tremo no me tremo eu te amo Tava um pouco caliente e so Aqui na piscina E doi o seu amor não vibra Alcanço a mim Mas o que o meu sol Vai com o meu amor Você vai, você vai, você vai Verde e André Zanella Ivanor Elétrica Automotiva Uruguaiana Rio Grande do Sul A filter check the button Flying through hyperspace In a computer interface Slastas Levin' albiddyosta Levin' albiddyosta Levin' albiddyosta Levin' albiddyo Me love gives me action A filter check the button Flying through headspace In a computer interface Travelling in the light beam Laser rays in purple skies It's a computer fantasy Just waiting for you and me Are you listening to the area 51 Belizarro Auto Electric Starts Living on video With me life gives me action Living on video With me life gives me action A feel touch of the button Flying through headspace In a computer interface Travelling in the light beam Laser rays in purple skies It's a computer fantasy Just waiting for you and me Living on video Bring it back Bring it back Bring it back Bring it back Area 51 Belizarro Auto Electric coil Do I ност X C++ Fusca Cross Se Build BR Kont Wahrne Dança Retail onder Mas Se No Pronto Contra z P Pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda Tô louca de lança Chama que minha bunda balança Tô louca de lança Chama que minha bunda balança Tô louca de lança Chama que minha bunda balança Tô louca de lança Chama que minha bunda balança Desenrolei uma puta soitinha aqui só de olhar no tesão fudido Fiquei galudo porra Ela me rescomiu Área 51 Elisaro Autoelétrica Ai, 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 que isso? É tudo seu Eu duvido do aguentar uma dessas Quica em mim perereca Pula em mim perereca Eu duvido do aguentar uma dessas Quica em mim perereca Pula em mim perereca Lilty André Vanella Eeehêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Arsenal Eu duvido iPC iPC iP 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 Área 51, Elisaro Autoelétrica, Uruguaiana, Rio Grande do Sul VTS Induzidos, Giroa, Rio Grande do Sul What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more Oh, I don't know, you're not there, I give you my love, but you don't care So what is right, and what is wrong, give me a sign What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more What is love? What is love? What is love? What is love? I don't know You're not there, I give you my love, but you don't care So what is right, and what is wrong, give me a sign What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more What is love? What is love? What is love? What is love? Música Área 51, Elisaro Autoelétrica Fusca Cross, Uruguaiana, Rio Grande do Sul Essa rubia me deixa louco, por Deus Estou cansado dos argentinos Agora quero um brasileiro Argentino loca, só que a vida é cerveja Fusca Cross, Uruguaiana, Rio Grande do Sul Sou rubia atalanta, linda, linda, linda Vem para o Brasil, diga-te pra Argentina Argentino loca, só que a vida é cerveja Argentina loca, linda, linda, linda Vem para o Brasil, diga-te pra Argentina Baila arriba de la mesa, sou rubia atalanta Linda, 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 linda Vem para o Brasil, diga-te pra Argentina Argentino loca, só que a vida é cerveja Ui, 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 é nóis Depois tu sai cima da mesa Argentina loca, linda, linda, linda Vem para o Brasil, diga-te pra Argentina Ui, 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 é nóis Área 51, Elisaro Autoelétrica Uruguaiana, Rio Grande do Sul Lidia André, Zanella Ui, 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 ui Leve-bete pra Argentina Lidia Ui, 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 ui Ui, 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 ui Pelizarro Autoelétrica, Uruguaiana, Rio Grande do Sul Número 1 do som autodotivo André Sabela Pelizarro Autoelétrica, Uruguaiana, Rio Grande do Sul Área 51, Pelizarro Autoelétrica VTS Induzidos, Girua, Rio Grande do Sul E de André Fanela Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Alô galera, aqui quem fala é DJ André Fanela E você está ouvindo Área 51, Pelizarro Autoelétrica Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? As melhores do ano, de um jeito diferente de ouvir com um dos melhores DJs Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? A filha foi a pera Nossa vida no manto Só existe na minha cabeça Mas ter amor mesmo não ser na vida inteira Mas ter amor mesmo não ser na vida inteira Aí no tiro do meu atuado emocional Fico, fico, ou não vou, eu lanço o amor Chegou com o rango da minha revoada Freio na minha boca que é acelerada E tinha um graça nela Ou mais de arrebocada Chegou com o rango da minha revoada Freio na minha boca que é acelerada Ela é forrada Ou mais de arrebocada Conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava Cê vem me buscar Só mando um corrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de ideia Igual dois fugitivos Eu quero ver que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero ver que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Alô galera, aqui quem fala é DJ André Zanella E você está ouvindo Área 51, Belisaro Autoelétrica Fusca Cross Uruguaiana Rio Grande do Sul Vem rebolando a piriquita Vem, 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 vem Vem rebolando a piriquita Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem rebolando a piriquita Joga bem Carmos clear Parou, mudou eh Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga, eu sou seu consumidor Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga, eu sou seu consumidor E dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sei não Cachaceiro é quem fabrica pinga, eu sou seu consumidor E dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sei não Passa a cena com todos minha filha Eu sou seu consumidor Eu sou seu consumidor Eu gosto de te dar mais Só sinto o bruxo da hora Meu vício não é calor Quem tiver com sorte te arrepia de ouvir a voz Eu sou seu pai Eu gosto de te dar mais Só sinto o bruxo da hora Meu vício não é calor Meu vício não é calor Eu gosto de te dar mais Eu gosto de te dar mais Só sinto o bruxo da hora Meu vício não é calor Eu gosto de te dar mais Eu gosto de te dar mais Eu gosto de te dar mais Fusca Frost Uruguaiana Rio Grande do Sul Elas são a pera dos calvões Laura nos tapinhas que se voa lá Toya é, 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 toya é Mullá O chapinha não dói Mais alapada dos calvões A lapada nos lapinhas dos playboys Área 51, Elisaro, Autoelétrica, Uruguaiana, Rio Grande do Sul VTS, Induzidos, Girua, 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 Rio Grande do Sul Área 51 Pelizarro Autoelétrica Fusca Cross Uruguaiana Rio Grande do Sul Vai sentar gostoso Senta, senta e rebola Vai sentar gostoso Senta, senta e rebola Quer sentar gostoso Novinha, senta e rebola Quer que tá gostoso Novinha, senta e rebola Quer sentar gostoso Novinha, que te rebola Quer sentar gostoso Novinha, que te rebola Que te rebola Que rebola, que rebola O DJ do baile vai falar pra tu O DJ do baile vai falar pra tu Bota a mão no joelhinho, vai mexer nesse pum pum Bota a mão no joelhinho, vai mexer nesse pum pum Mais uma do R19 e essa eu vim pra tu Vai mexer nesse pum Vai mexer nesse pum pum Bota a mão no joelhinho, vai mexer nesse pum Vai mexer nesse pum 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 bum DJ Andréa Zanella E se a DJ não vai limpar de passar visão Quando ele aperta o play, você rebola o bundão Vai, vai, bebê, mexe com meu coração Vai, vai, bebê, mexe com meu coração Eu fiquei apaixonado vendo o outro mexeu o bundão Eu fiquei apaixonado vendo o outro mexeu o bundão Faz uma do E.I.T., eu vou te passar a visão Bota a mão no joelhinho, rebola esse bundão Rebola, rebola, rebola esse bundão Rebola, rebola, bicho é mano putzão Rebola, rebola, vai, rebola esse bundão Rebola, rebola, bicho é mano putzão Bicho é mano putzão Bicho é mano putzão Área 51, Elisaro Autoelétrica, VTS, Induzidos, Giroa, Rio Grande do Sul A poça daole, campan y ação, tocam lá também But look and photos toован Do not know it many many deaths Não vos ades meshategory? Eu quero que descer This land you are all for Eu diria de Deus O views that you areful Eu e te amo, eu não esqueço Eu estou com todo under arresto Piso nas piachas E doito oito vibrar Alcanço a mim Mas o mundo me desou Milagro me dá um novo Por ser grande desesperado Vigilha André Zanella Vigilha André Ivanor Elétrica Automotiva Uruguaiana Vigilha André Zanella I feel touch of the button Flying through hyperspace In a computer interface Slap Levin Impideostas Levin Impideostas Levin Impideostas Levin Impideostas Vigilha André Zanella Vigilha André Zanella Laser racing purple skies It's a computer fantasy Just waiting For you and me Você está ouvindo o CD Área 51 Pelizarro, Autoelétrica Está Leve no Perió With me life gives me action Leve no Perió With me life gives me action A fetish of the button Fly through hyperspace In a computer interface Travelling in the light beam Laser racing purple skies It's a computer fantasy Just waiting For you and me Leve no Perió Área 51 Pelizarro, Autoelétrica Uruguaiana, Rio Grande do Sul Fusca Cross, Uruguaiana, Rio Grande do Sul CPF Certa Capuda Capunda As piranha do doze não fica dançando é o esculacho Ela joga bunda pra cima ela joga bunda Pra baixo ela joga bunda pra cima ela joga bunda Tô louca de lança Chama que minha bunda balança Tô louca de lança Chama que minha bunda balança Tô louca de lança Chama que minha bunda balança Tô louca de lança Chama que minha bunda balança Tô louca de lança Chama que minha bunda balança Desenrolei uma puta soitinha aqui só de olhar no tesão fudido Me piquei galudo porra Ela mexeu comigo Área 51 Elisaro Autoelétrica Ai 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 que isso é tudo seu fim Eu duvido Tu aguentar uma dessas Quica em mim perereca Pula em mim perereca Eu duvido Tu aguentar uma dessas Quica em mim perereca Pula em mim perereca Trapa trepa 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 Área 51 Elisaro Autoelétrica Uruguaiana Rio Grande do Sul VTS Induzidos Giroa, Rio Grande do Sul What is love, baby don't hurt me Don't hurt me, no more What is love, baby don't hurt me Don't hurt me, no more I don't know, you're not there I give you my love, but you don't care So what is right, and what is wrong Give me a sign What is love, baby don't hurt me Don't hurt me, no more What is love, baby don't hurt me Don't hurt me, no more What is love 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 Eu não sei, você não é fair Eu dou-tei meu amor, mas você não importa Então o que é certo e o que é errado Me dê a sign O que é amor? Baby, não me hurt, não me hurt No mais O que é amor? Baby, não me hurt Não me hurt No more O que é amor? O que é amor? O que é amor? Didi André Canela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 1981, Elisaro Autoelétrica, Fusca Cross, Uruguayana, Rio Grande do Sul. Essa rubia me deixa louco, por Deus! Estou cansado, os argentinos, agora quero um brasileiro. Argentino amou, cansa de cerveja. Ui, 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 remaja! Ui, 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 ui. Cryolade in a vodka, chiedo toma cerveza. Ballo arriba della mesa, soy rubia a torronta, linda, linda, linda. Aimpara o às-io, chivappé pra yer cium. Argentina louca, só quer beber cerveja Argentina louca, linda, linda, linda Vem para o Brasil, diga bem pra Argentina Argentina louca, quer tomar cerveja Baila arriba de la mesa, soy rubia a torranta Linda, linda, linda Vem para o Brasil, diga bem pra Argentina Argentina louca, só quer beber cerveja Impostas em cima da merda Argentina louca, linda, linda, linda Vem para o Brasil, diga bem pra Argentina Tchau Tchau